Fala pessoal, bom dia! Pessoal, continuação do vídeo de ontem, né? Eu dividi pra não ficar muito longo e ficar divididas as partes, né? Como ontem era pra gente lavar, né? O radiador e tudo, então hoje a gente vai fazer a manutenção no T, né? Trocar os óleos, filtros aí, mexer nas linhas da Momento, tá? Abastecer ela e começar a plantar, tá bom? Então acompanha o nosso vídeo de hoje aí! Pessoal, tô chegando aqui já na roça, né? Onde a gente tá plantando, a Grasmequinha ainda continua aí atrás, não ficou pra trás, né? Não caiu pro meio do caminho, tô bem devagarzinho, nove quilômetros por hora, pra ela não dar muito tranco ali também, aqueles pneus, que nem eu falei, eles não são os próprios dela, né? Então você tem que tá tomando um cuidado um pouco maior aí, que ela tá carregada, né? E o pessoal da Valtra vem vindo aí já, né? Da Cato Tratores, pra fazer essa manutenção aí pra gente A gente mesmo podia trocar os óleos, filtros, mas a gente precisa mexer nas linhas lá, né? E que nem eu falei pra vocês também, o 2020 ele não tá... ele não tá marcando certo, né? Mas eu acho que esse rapaz que vem hoje, ele não mexe nessa parte de GPS O que vai vir mexer na parte de GPS vai vir quarta-feira Hoje é segunda, né? Então na quarta-feira só, provavelmente quarta eu já vou ter terminado aqui, a gente já vai tá em outra área, né? Eu creio que amanhã, à tarde, eu já termino essa área aqui de 68 alqueires E aí a gente vai deslocar de novo lá pra aquela área onde a gente tentou plantar e eu vou tentar plantar ela em nível, né? Se eu ver que ela vai, como é muito rapidinho transportar, montar a plantadeira e tentar, né? Se eu ver que vai em nível, a gente vai plantar ela em nível então, né? Porque já choveu bem, já assentou a terra nos riscos do subsolador E aí a gente pica o pau O negócio é deixar pronto, né? Tem previsão de chuva pra quinta-feira de novo bastante chuva e a gente não pode perder isso daí, né? Vai plantando, vai chovendo em cima vai plantando, vai chovendo em cima e aí o negócio já... já fica meio que garantido, né? Plantir o seu já... você já sabe que você meio que acertou, né? Quando você planta e chove em cima dificilmente você vai errar, né? no plantio aí a não ser que chova muito forte Pessoal, vamos chegar ali então vamos desengatar o trocinho ali e vamos engatar no momento já pra gente começar a plantar Pessoal, no sábado, né? A gente viu que ia chover até na hora do almoço então, na hora que deu umas 11 horas eu comecei a fechar toda a área, tá? Não sei se vocês costumam fazer isso mas eu não gosto de deixar sem usar remate em volta, né? pra fazer a bordadura inteira se tem previsão de chuva porque aí molha a semente de lá, né? já incha, já nasce e você ainda não fez aqui, tá? Aí depois você passa em cima da semente nascida Então, todo o buraquinho que tinha, né? em volta da área que eu tinha plantado eu já deixei ela pronta, tá? Então, essa parte aqui os 30 alqueiros que eu plantei até sábado tá totalmente arrematado já tá tudo certinho, tá? Então, dali pra baixo eu vou fazer outro plantio como se fosse outra área E aí eu começo a plantar de novo se eu vejo que tem chuva eu arremato as beiradas deixo tudo pronto pra não ficar desigual o arremate com o plantio, tá? Tem gente que não liga mas aí na hora que você vai colher o meio chega primeiro e as beiradas sempre tá verde, tá? porque você fez 4, 5 dias depois Então, eu gosto de acompanhar junto, tá? Principalmente se tiver precisão de chuva porque às vezes depois você não pode entrar fazer o arremate e aí acaba te atrapalhando, tá? Então, no sábado mesmo 11 horas eu peguei e já arrematei tudo tampei todos os buraquinhos lugares onde eu não tinha conseguido plantar, né? porque tava molhado com 2 dias de sol eu já entrei consegui fechar tudo e deixei prontinho então tem 30 alqueires prontos como se fosse uma roça separada, tá? E agora a gente vai eliminar os outros 38 pra baixo né? e fazer a mesma coisa se vier chuva eu arremato deixo prontinho porque aí na hora de colher chega tudo junto Pessoal, lembrando que isso aí é uma prática minha, tá? e cada um faz do jeito que quiser, tá? Então, eu não tô aqui pra mandar ninguém fazer nada do jeito que que eu tô fazendo, tá? Eu só tô mostrando o meu dia a dia como é que eu trabalho, tá? Pode tá errado pra uns pode tá certo pra outros tem gente que prefere plantar a roça inteira não liga se chover né? depois colhe o meio depois vem e colhe o arremate né? Então, tanto faz mas pela lógica, né? como você tem que entrar fazendo a bordadura da roça depois com a colheitadeira é o ideal que a semente chegue junto, né? Então, eu penso desse jeito, tá? Então, eu penso então, eu penso vai descer vai descer ficar só deve ter algum pedaço de pau por aí ela tá carregada, pessoal então tem que calçar ela ali porque senão ela aqui é meio descida pode acabar empurrando aí torta o pé lá e o creche já vai cavar buraco quer ver? ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal, o Carlão tá aí, ó, tá trocando ali os óleos, filtro, eu tava almoçando aqui já, nove horas, nove e meia, tá depois a hora que eu ficar pronto eu já saí plantando, não tem que me preocupar em almoçar. O Carlão largou você na boca escura então, Tiago? O Carlão largou você na boca escura? O Carlão, você é destão, joga o cara na boca escura aqui. Tchau. 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 Pessoal, já terminou ali o par de óleo. Trocamos o óleo, trocamos o líquido de arrefecimento de novo, né, que eu tinha completado na água, então esgotamos tudo, colocamos com líquido novo. Agora eles vão trocar o óleo do cubo, tá? Vai substituir os dois cubos também. O óleo do cubo desse trator tem que substituir também junto com o óleo do motor, cada 300 horas, tá? Trocou os filtros da parte hidráulica aqui também, trocou filtro do respiro do tanque, né, fez uma puta revisão zona aí já, né, que precisava ser feito, foi feito. Então agora não tem mais desculpa não, radiador limpo, tudo trocado, né, agora tem que trabalhar. Tá, pessoal, agora a manutenção é a seguinte, ó, vocês estão vendo que aqui são duas seções separadas, né, então tem oito linhas pra cá, oito no meio e oito naquela ponta lá, 24 linhas no total. Aqui fica a articulação dela, tá? Então essas linhas não são emendadas, né? O que que tá acontecendo, ó? Aquela linha ali, ela tá muito perto do pneu, tá? Então a gente vai distanciar ela dois centímetros e meio pra lá, tá? E vamos distanciar essa aqui também dois centímetros e meio pra lá. Então essa linha aqui vai ficar com 50 centímetros, tá? E essa aqui vai ficar com 42 e meio, tá? Essa aqui e essa aqui, ó, esse distanciamento aqui, tá? O certinho é modificar, mas a gente não tem tempo de fazer tudo isso agora, é passar todas as linhas, né, 5 centímetros pra lá, tá? Todas. Aí fica só essa aqui com 50 centímetros, tá? E lado, aquele lado a mesma coisa, mas a gente não tem tempo de fazer isso agora e nem precisa fazer isso agora, tá? Então a gente vai distanciar só essas duas aqui e aquelas duas lá. Dois centímetros e meio pra cá, dois centímetros e meio pra lá, tá? Agora, esse aqui vai só os dois e meio, né? Só dois e meio. Eu achei que ia dar mais trabalho pra poder movimentar isso aí. Essa aqui é um pouquinho mais pesada, né? Essa aqui nós temos que ficar de olho aqui, ó. Se essa peça aqui, ela não vai pegar aqui, entendeu? Uhum. É que aqui, nessas linhas, ela não faz esse trabalho que é igual aí na articulação, né? Aí ela trabalha assim, né? Aqui não, ela só trabalha pra cima e pra baixo. Então aqui pode chegar um pouco mais perto, né? Então aqui pode chegar um pouco mais perto. E aí, gente, tá me vendo? O que é o Thiago? O que é o Thiago? Vai ligar, eu vou ter que ir lá. Vou trocar lá. A gente tem que puxar aqui atrás mesmo. Aqui onde o Thiago está. Eu vou ter que trocar assim. Vai. Mas eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá. A tela do Thiago. Olha aí vamos lá. Ficou a Charging Body. Ficou a Charging Body. Ficou. Ficou a Charging Body. Ficou a Charging Body. Ficou a Charging Body. Tá indo, Fernando? Aqui está. Vamos lá. Vai. Tá indo? Tá. Faz assim. Você não quer olhar aqui a hora que ela chega na linha para nós? Opa. Nós que olha, melhor do que puxar aí. Pode ir. Pode ir. Dá um pouquinho. Aí. Chegou? Chegou. Em cima da risca. Tiago, puxa essa rodinha para mim para cima. Essa do lado de dentro. Essa? É. Puxa ela. Aí, beleza. Vamos lá e pegar. Na verdade, na hora que o carrinho forçar no chão, ela sobe. Depois eu vejo. Sobe como, você fala? Na hora que o carrinho força, né? O pantográfico sobe, né? E aí elas alinham as rodinhas uma com a outra. Ela tem esse movimento aí que é a profundidade, né? A profundidade da semente. Você comparou já, o profundidade fica perfeitinho? Fica, né? Fica, né? Fica, né? Fica, né? Fica, né? Distribuição também. É, a distribuição ainda precisa ajeitar ainda, porque o GPS está tudo desregulado ali. Não está cortando sessão, não está ligando. Vai ter que regular as metragens da plantadeira, está tudo errado. Pessoal, terminei de abastecer a plantadeira ali. Ó, não tem jeito, né? Mexer com grafite é complicado. Aí a gente tem que fechar ela toda vez para abastecer, porque a nossa coisinha não alcança. Se tiver... Na verdade sim, ela alcança, mas não dá a caída. Então ela precisa chegar mais perto para o cano ficar mais alto e dar a caída do cano. Aí senão a semente não vem. Então vamos abrir ela agora. Já saiu um solzinho, já fechou de novo. E vamos iniciar o nosso plantio aí de segunda-feira, Braba, dia 11 de outubro. Pessoal, o tratorzinho tudo revisado, a gente fica mais tranquilo, né? Então trocou todos os filtros, todos os óleos aí que precisavam trocar do motor. Lique de arrefecimento, trocou também. Lavei o radiador cedo. Regulamos as linhas lá atrás. Agora dá para picar o pó plantado, tá? Até aparecer outro problema. Na hora que aparecer outro, aí nós vemos o que faz. Mas eu vou ver se eu consigo render hoje aí até umas 7, 8 da noite para mim terminar amanhã à tarde, essa área aqui, né? Começou tarde já, né? Porque teve que fazer essas manutenções aí, mas eu acho que está na umidade exata. 1h20 eu comecei a plantar, vamos falar, né? Mas vai dar bom. Vai dar bom porque agora a terra está no ponto certo. Secou bem, saiu um sozinho, secou a palhada em cima. Agora entrou nublado de novo, né? Mas pelo menos deu aquele sol para dar uma... E está ventando bastante também, né? Então, está legal. Está chique e bacanizado. Então, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, nesse pedaço aqui a gente jogou um capimzinho, ó. Até pegou mais ou menos, né? Vocês podem ver que tem um pouco de capim aí. Ali para cima estava bem limpo, né? Só tinha o milho. E aqui a gente plantou o milho em cima do capim também, tá? Para ficar consorciado, né? Mas o milho aqui nem saiu direito. Vocês podem ver que tem um pezinho ou outro só. Não choveu quase nada, né? Quando a gente plantou ele aqui. E o capim ainda acabou aguentando, né? E saiu, né? Então, esse fundo aqui estava tudo limpo, descoberto. E aqui é muito perigoso a erosão, né? Vocês podem ver a caída aí, né? Então, foi mexido nas curvas, né? Deu uma arredondada nelas, tudo. Levantou de novo. Corrigiu. E aí jogamos esse capimzinho por cima. Lá, vocês podem ver que para trás do plantio já está ficando muito melhor do que naquela parte de cima, né? Essa curva aqui começa o capim. Essa de cima, né? Na outra, lá não tem nada. Então, lá era limpão, né? Até em cima da curva está melhor porque tem uma certa palhadinha, né? Tem um capimzinho em cima da curva aí, né? Se tivesse formado bem ia ficar o creme, né? Mas eles estão muito fofos ainda, tá? Porque foi mexido recente. Aqui ainda se envolveu, ainda tem um pouco de raiz do capim, né? Deu uma estruturada no solo, né? Eu estou marcando o ponto A, B aqui de novo, tá? Eu plantei até naquela curva de cima, lá debaixo daquela moita de árvore. E aí agora as curvas mudou de novo. Então eu pego, pulo duas, planto, aí eu fecho para cima e depois continuo descendo. Olha o trator escorregando aqui. Pesadão já para ele, olha. Solo muito fofo demais, olha. Está vendo? Olha, parou patinando. Olha como é que está aquilo lá, olha. É o mesmo lugar que está bem mais fofo. Olha como é que está bem mais fofo. Pessoal, eu consegui aumentar a velocidade agora, né? Que limpou o radiador, fez tudo isso aí. Eu estou trabalhando a 5.5, que é o que eu queria. E aí a gente consegue aí a 5.5, ó. A gente consegue uma média de quase 6 hectares hora, tá? Então rende bem mais. Olha. Olha. E já vai ser bicho feio, já, ó. Passando na água, boca cheia de... Boca da curva cheia de umidade ali. Aqui já é bem caidão, ó. Se consegue ver agora que eu torci o telefone. Também ficar no meu nível aqui, ó. Olha o jeito que o trator fica. Olha. 30% de patinagem. Vou botar ele para andar um pouquinho mais rápido, porque ele embala e aí eu acho que fica mais leve. Quanto mais devagar você anda, qualquer buraquinho que tem, a plantadeira segura, entendeu? Se você está em uma velocidade um pouco maior, ele patina menos, né? É igual embalar no areião. Mas olha aí, ó. Ali dentro eu não posso nem pensar em passar. Se eu entrar ali vai dar um vídeo de 5 milhões de visualização. O pessoal gosta de merda. O pessoal, merda. Pessoal, 4 e meia da tarde e o bicho está feio aqui para baixo, hein? Pensa numa arinha ruim. Tá que ruim? Ruim. De plantar isso aqui. Você está com o melhor equipamento possível e ainda é difícil de plantar num lugar desse aqui, tá? Esse terraço é uma porcaria, o terreno é uma bosta, é tudo uma merda. Já passei nervoso aqui que vocês nem sabem. Já é 4 e meia da tarde lá, ó. Vocês têm noção? Peguei cedo, ó. Peguei plantar uma hora, né? Estava com uns... 68 hectares, né? Está com 81. Você não consegue plantar, né? Não consegue desenvolver, não consegue... Toda hora é manobra, ela encalha nos terraços porque a terra está fofa. Então, assim, o problema principal é a área. Então, ano que vem ela está cancelada já da soja. Já tirei fora. Não vou plantar soja aqui ano que vem, tá? Vou tirar essa soja aqui, vou corrigir tudo, vou jogar cobertura, depois a gente volta aqui, tá? Pode ser que nem volte. Eu vire mandioca também porque essa merda dessa área aqui, ela acabou com a plataforma. Está fazendo a gente passar nervoso no plantio. Está com a puta de uma plantadeira que copia tudo. Já me macetou pneu, já arriscou o pneu grande lá. Já arrancou o caixote do lugar. Vou falar para você, gente. Não pegue uma área e me faça essa besteira que eu fiz de preservar a palhada. Mete a grade, ruma tudo, depois vocês vêm e plantam, tá? Essa é uma porcaria. Você quer fazer uma coisa para preservar a outra e acaba que não dá certo. Não rende o serviço. Pessoal, já faz dois dias que eu estou plantando aqui para plantar 80 hectares. Essa plantadeira planta 100 hectares por dia. Não consegue desenvolver serviço, não vai. Além de que está muito molhado. Então, se tivesse seca era ruim, mas está chovendo. Então, a terra já não presta. Está tudo cheio de topografia, uma porcaria. Aí, desabou a água em cima. Então, está tudo assim. As beiras das curvas estão tudo cheio de atoleiro. Em cima da curva ela não planta porque o trator fica patinando. A gente passou a grade para tentar ajeitar o terraço. Então, está desse jeito aí. Pessoal, eu vou encerrando por aqui que eu já estou... Ó, aqui ó, já passou já, tá? Vou tentar fazer o melhor possível aqui e volto a filmar para vocês plantio agora. Só nas próximas áreas que vai render o serviço. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri